Chega de marias, chega de marias Cabe as estas meninas, boias caras Boas portinhas, boias não me para no ar Solm andoá Eu era educação, moradia de agiments Que não tem problema, vou na-ta-ta-ta-ta Ainda não me calma, gruesome O constructed é preciso no micro Bomveia marigatos, os soldoldos E aí Dudu. E aí Dudu. Olha isso aí, tronche. Olha isso aí, tronche. Diz isso aí que tinha mulher aqui, cadê as mulheres, cadê as mulheres, cadê as mulheres? Cadê as mulheres? Isso aí é um bosta, quero saber das mulheres, pô. Merdo, merdo demais. Diz isso aí, tinha mulher, tinha mulher. Cheguei aqui, só tem dragão nessa porra. Olha o rapaziada, vai começar a batalha de ritmo. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Sim. E essa é a primeira batalha da batalha de pinhar. Isso aí, ó. O que vocês querem vir? 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 Vem, levanta a mão. Ó, ó, ó. Ó, ó, ó. Ó, ó, ó. Ó, ó. Pode mandar, meu parceiro, mano, na rima, hoje sim Você é o Vinicius, eu vim pra causar teu fim Você tá ligado, mano, que você é muito fraco Pode colar, meu parceiro, hoje que eu te gasto Mano, você é fraco pra caralho, tá ligado Hoje eu vou fazer aqui o meu verso do lado Você pode até tentar, parceiro, você é fracassado Só que seu parceiro é falado, seu cristal é mais falhado Então, que você que é muito fraco, meu mano, você só tenta Meu Deus do céu, que é isso, rapaziada Pode ligar, meu parceiro, você é fracassado Hoje eu vou fazer aqui o meu verso do lado Vai tomar no cu, meu parceiro, meu parceiro, você é fracassado Alguém vai dar uma olhada aí pra nós incender Não importa onde for, tá ligado, mano, você é uma coisa muito feia Vai tomar no cu Mas aí, mas aí, eu digo uma coisa pra vocês, certo? Não vote no amigo, vote no melhor, aí, certo? Aí, e antes atacou, Vinicius responde, o que vocês querem ver? Só, yeah! E aí, levanta a mão pra cima, solta a base, Didi É assim Yeah, yeah, ah Ah, 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 ah Falou do meu bigode como o olhar comum Primeiramente, cê nem tem idade pra ter ruim Caralho! Que cê nunca é a pôs pera? Sabe por quê? Que cê é da miniatura Eu só não sou forte em quesito musculatura Por que você não tem essa visão? Porque ser forte na minha mente foi minha única opissão Caralho! 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 E o Prince vai perder de dor a zero E dele sai que é fita O Prince do salto, primeiramente aprende a rimar pra subir em cima do palco Jordan, é, fica longe do meu pé Easy, Nike, Jordan, é, fica longe do meu Let's get it, vai jogar a game e a vida solteira porque ela desolhe meu Jogo do lado no escuro, jogo meus cunas só mede, jogo o outro no pro-red Carinha, montei como a fila, só me elecana nós mede Super, 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 super A CIDADE E A CIDADE NO BRASIL E quando essa porra virar, tem que todo mundo te apelar o show, na moral. E aí, quem tá com fomeira mix, tem que leuzinho, tudo nessa porra. E aí, quem tá com fomeira mix, tem que leuzinho, tudo nessa porra. E aí, quem tá com fomeira mix, tem que leuzinho, tudo nessa porra. E aí, quem tá com fomeira mix, tem que leuzinho, tudo nessa porra. E aí, quem tá com fomeira mix, tem que leuzinho, tudo nessa porra. E aí, quem tá com fomeira mix, tem que leuzinho, tudo nessa porra. Então vem, eu não me senti, eu sei que falei, tira eu Tudo isso que me deu na razão, eu lembro de se ver Não, não tenha medo, se eu matar o lado, que você gosta do dinheiro Pega as malas, vamos embora pra casa Eu não me sinto bem aqui, eu te mandei, eu mandei nessa negatividade Você toma ainda, creio, meu amor Porque a gente vai, eu sei Eu não me sinto, mas se paga a guerra E eu disse que trouxe, carrega consequência Eu vou soltar, carrega consequência Eu vou soltar, eu tô voando e cês ainda tão morrendo Me aloca o grano, enquanto isso sem saber Não é que tem que acontecer Eu não tenho medo, só que eu vou lá, que raza é ver Vou e vou, eu não me sinto, todo mundo, ligo flash, ó, uma live Essa música é sensacional, velho É isso Todo mundo tem, todo mundo que tiver com celular aí, velho Ligo flash pra um lugar também, que essa música fala as melhores pra mim Primeiramente eu vou puxar assim, ó E nós vamos fingir, cê vai, cê vai, cê não tá no meu lado Juro falar que uns meses que você não põe a meus papos Tão chato E eu tenho raros sonhos milionários em todos E então, cê deu sorte Solta só Solta só Solta só Solta só Solta só E eu tenho raros sonhos milionários em todos E então, cê dá pra voar E eu vou ser Deus Assim E então, cê dá pra voar E eu quero te recordar, recordar Gente, tudo bem, nos temos a dor Assim, como eu tenho sorte, como eu tenho sorte E eu tenho raros, eu tenho raros E nessa noite Glória pro céu O céu quer fluir O que é que eu vou te ver Eu te trouxe flores, mas te trouxe flores Eu te trouxe só Não é legal, eu pego os outros Eu trouxe o dinheiro, eu preciso muito Se eu sou minha mágica, eu sou louco E eles querem ter o meu cordão de olho Olha, tudo bem, tá pegando fogo Chega de roda de ar, chega de roda de ar Cabe as peças de nações, caras, tudo, tudo E vai, então, e vai, então, ah Eu juro que eu queria É uma máquina do tempo Vou dar uma corda linda, tinha sentimento Hoje eu quero Ai, minha cabeça O que você tem a dizer sobre o show, eu? Hã? Ah, isso deve, meu, cara O que você tem a dizer sobre o show? Pode não gravar, ele O que você tem a dizer? Caralho, cara É, irmão, tô perguntando, porra Massa, porra Rapaziada, a câmera acabou a bateria, mano Eu ia levar as duas baterias Daí eu deixei uma carregando, tá ligado? Porque uma já tava carregada Aí eu deixei outra carregando Antes de eu sair Eu esqueci de pegar, mano Aí agora essa aqui tá sem bateria E a que tava carregando Eu peguei pra falar com vocês Mano, no final ali Fui lá perto do palco Consegui ir lá perto do palco Não consegui dar a câmera pra ele Porque eu não tava bem Bem na frente do palco Eu sentava um pouquinho mais pra trás Aí eu dei pra um carinha que tava filmando Eu falei, ah, mano Fuma um pouquinho pra mim Aí ele pegou a câmera e filmou um pouco E, mano, espero que vocês tenham gostado desse vídeo O show do cara é muito top E, mano, espero que vocês tenham gostado desse vídeo O show do cara é muito top, mano E eu tentei gravar o melhor aí pra vocês Tentei chegar mais perto do palco e tudo mais Deixa o like aí Se inscreve no canal Ativa o sininho de notificações Mano, esse vídeo é pra todo mundo que gosta do Leozinho, mano Pra os caras terem noção de como é o show Mas vocês só vão sentir mesmo quando vocês forem, mano O show é muito, muito top É isso, mano O vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Espero você ir do outro lado da tela aqui no próximo vídeo Valeu, falou e fui!